Bom, o tempo até que abriu aqui em São Paulo, mas mais cedo tivemos chuva e, claro, isso é uma combinação perfeita para acidentes. Pelo menos oito veículos se envolveram num acidente aqui em São Paulo. A repórter Caterina Achute traz as informações. Onde foi esse acidente, hein, Caterina? Tudo bem, Tiago? Bom dia, bom dia a todos. É isso mesmo. Esse acidente aconteceu nesta segunda-feira, por volta das cinco e meia da manhã, aqui no quilômetro 17 da rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo. O que aconteceu, na realidade, foi um engavetamento envolvendo oito veículos, três caminhões e cinco carros. Nós vamos conversar agora com o Diego Couto, ele que é motorista de aplicativo e teve o carro aqui completamente destruído nesse engavetamento. É isso mesmo, Diego. O que aconteceu? Eu estava vindo aqui na via, na Raposo Tavares, sentido São Paulo. Aí, mais à frente, avistei na faixa da direita que o trânsito ficou um pouco mais lento. Aí, o que deu para perceber foi que o veículo da frente parou bruscamente na faixa da direita, na rodovia. E assim que eu parei, liguei o alerta, pararam mais, acho que, uns três carros na minha frente. Eu liguei o alerta do meu carro e, assim que eu liguei o alerta do meu carro, senti o impacto do caminhão. Logo na sequência, eu senti mais um outro impacto, que foi o caminhão que bateu na traseira do outro caminhão, que já tinha me acertado. E veio mais um outro carro e bateu na traseira do meu carro. E foi esse pulo todo. Inclusive, a informação que nós temos é que esse motorista que parou bruscamente aqui, ele estava embriagado? Sim, do primeiro veículo, ele parou sem motivo nenhum, bruscamente, ali na rodovia, e ele estava embriagado. Um dos motoristas, inclusive, ficou preso nas ferragens? Correto. Do segundo caminhão do acidente, ele ficou preso nas ferragens. Teve que vir o apoio do bombeiro, para poder fazer o corte do veículo, para tirar ele de dentro das ferragens ali. Mas, não foi nada grave. Boa sorte, Diego. Obrigada pelas informações. A informação que nós temos é que o motorista do caminhão, José Milton, realmente ficou preso nas ferragens, mas ele foi resgatado, encaminhado para o Hospital Universitário da USP. E seu quadro, felizmente, é estável. E por aqui, Tiago, para a gente mostrar para os nossos telespectadores e ouvintes, os dois sentidos da rodovia Raposo Tavares estão com um trânsito bastante intenso, congestionamento. Como você disse, em dias chuvosos, é importante que o motorista redobre os seus cuidados, mantenha a distância do veículo que está à frente, evite ultrapassagens. E também, não beba, né, Tiago? A informação que nós temos, como o Diego acabou de dizer, que o motorista que parou bruscamente, ele estava embriagado. Quer dizer, fica esse alerta, então, aí a todos os motoristas, Tiago.